Um homem foi detido pela guarda municipal, hoje praticando um furto, foi no centro de Londrina. O furto aconteceu no estabelecimento comercial, localizado na rua Santa Catarina, quase esquina com Duque de Caxias. Um bandido invadiu o estabelecimento comercial e praticou o crime, só que ele foi detido logo na sequência. E foi bastante ousado, deu um prejuízo muito grande para o senhor, né? Prejuízo de porta, fechadura, quebrou tudo, janela, quebrou, e subiu no telhado, em cima não sei ainda o que aconteceu, porque eu só cheguei, já saí, já fomos ver se a gente, os vizinhos nos ajudaram, e nós cercamos, fizemos o cerco para poder pegar ele. Aí aquele lá, ele caiu, aquele lá não foi, não foi ninguém que bateu nele. Foi delinquência dele mesmo, pulando telhado por telhado e caiu lá embaixo. Pulando com a cara no chão ali dentro. Devia ter morrido, mas não morre, gente boa não morre, gente ruim não morre. Mas nem se machuca, né? Não, não se machuca. Se fosse um pai de família, talvez tivesse morrido. Você a todo momento estava ofendendo os guardas municipais da Inde? Veio dentro da viatura, xingando os guardas de tudo quanto palavrão, e cuspiu na cara de um guarda. Muito folgado, né? O guarda que estava no banco de trás, que eu estava no banco da frente, ele cuspiu na cara do guarda. Isso eu vi. Um ladrão que não tem um pingo de respeito com a pessoa, né? Tem escrúpulo, não tem, não tem, é vagabundo mesmo de alto nível. É isso aí, rapaz, culpado somos nós mesmo que dá comida para eles. Eu mesmo sou acostumado a pagar, pagar não, dar comida para ele lá do meu restaurante, para esses vagabundos aí. O cara vai lá e ainda pratica o furto. Pratica o furto. Mas é assim, Sidney, a lei nossa é muito sem vergonha, desculpe a expressão da palavra, mas é mesmo. O duro, né? Você saber que agora o bandido que ele foi autuado pelo crime de furto vai ser ouvido direto pelo juiz, em menos de 24 horas, dependendo do entendimento do juiz, ele é colocado em liberdade na hora. Ele é colocado para ir roubar novamente. Amanhã ele está lá quebrando o meu restaurante, ele não sabe nem se eu tenho dinheiro para arrumar as portas que quebrou. Então, é simples, é ir lá conversar. Faz o seguinte, as autoridades conversam com esse dono aí para ver se ele é favorável a saldinhas de custódia.